E aí Vitão, estamos indo pra onde? Partiu Dragon's Lair, Dragon's Lair Las Vegas. Estamos indo lá mostrar a academia pra galera, o Rafa mostrar certinho pra gente. E, meu, surreal né? Já conheci o Flex, conheci a Dragon's Lair, a antiga Dragon's Lair, essa eu ainda não conhecia. Mas é uma realização de um sonho a gente estar aqui, sabe? Porque além de ser uma academia muito foda, é ser bem recebido pelo Flex. Você vê assim o quão ele fica feliz quando tá com a gente aqui, por toda essa intimidade que a gente tem por causa do Rafa. Essa intimidade que ele tem com o Rafa, ele acaba tendo os amigos do Rafa como amigos também. Então assim, é uma vibe muito boa. E pra mim, como treinador, é uma realização profissional, né? Porque, cara, você tá na nata, na nata do bodybuilding. Você vê ali vários atletas treinando, o Dominique treinando com o Rafa ali, também com o Flex, o Neil Yoda. São assim, é uma seleção. E hoje a gente vai estar trazendo bastante conteúdo pra vocês, mostrando as máquinas, como são diferentes das que a gente tá acostumado lá no Brasil também. E você, Rudi, você já conhecia Dragon's Lair Las Vegas? Não conhecia nem a antiga e também não conhecia... Eu só conhecia agora essa aí, ontem que a gente foi, né? Mas agora vai dar pra mostrar mais diretamente a todo mundo como as academias no estrangeiro têm umas máquinas assim, até nível de segurança, bem avançada. Ao ponto assim, que dá pra evitar lesões, etc. Mas o Rafa vai nos mostrar tudo, porque o Rafa é o cara que tá aqui, já conhece e pode explicar melhor tanto quanto as máquinas são boas e quanto são efetivas. Então, vamos ver o que o Brandinho tem aí pra mostrar. Só bora! Dragon's Lair, Flex Lewis, let's go! Salve, salve rapaziada do Integral TV, estamos aqui em Las Vegas diretamente da Dragon's Lair. Olha quem tá aqui! Olha os caras! Que vieram! Pelos acertos de Las Vegas! Hoje vou mostrar aqui pros caras a Dragon's Lair. É a primeira vez, né, vocês aqui? Las Vegas é, eu fui na de Boca, né? Eu não, né? Você não foi lá, né, Rudi? Na de Boca eu não fui. E porra mano, aqui é sensacional, acho que vocês vão ver cada detalhe que foi feito, o Flex ele prestou atenção em cada detalhe da máquina, do ambiente, justamente pra transformar e trazer um ambiente propício pro bodybuilding. Então, vocês vão ver, é muita gente que treina de verdade, mano, os caras arrebentam do peso aí, tem uns powerlifts aí aqui, mano, os caras fazem agachamento pesado e deadlift pesado. A academia tem estrutura pra caralho. Tem estrutura pra tudo, mano. Pra bodybuilding pra Dragon's Lair. Vários atletas. Vários atletas. Os caras do UFC vem aqui. É, eu vi uma galera do UFC treinando aqui também. Então, vamos mostrar, vamos fazer um tour aqui na academia hoje, mostrar pra galera, mostrar pros caras aqui e é isso aí, vamo lá. Bom, aqui é o Pro Shop da academia, onde tem todas as roupas, blusa, todos os itens, coqueteleira, boné, touca. A galera vem aqui e faz a festa. Aqui é onde tem as marmitas da Mega Fit Meal. Muito boas, né tio? Essa marmitinha é sacanagem. Quando eu fiquei lá em Boca Raton, eles estavam me patrocinando e mano, sensacional. Fiz a preparação toda. Até onde foi a preparação. Mano, fácil de comer demais. Você já entra e já tem aquela, mano, visão do bagulho, tá ligado? Já vi aquela imagem lá. O cara veio de outro país pra fazer esse bagulho aí. Ficou dez dias dormindo aqui na academia e tipo assim, mano, o Flex falou, meu, eu queria que ele fosse pro hotel, mas ele queria terminar o trabalho e ficou aqui dez dias, mano. Trampando, trampando, trampando. Acho que ele veio da Alemanha, se não me engano. Tipo, você vê que é muito louca a pintura e até a questão das máquinas que você falou do Flex, né? Tem a textura tipo pele de dragão. Como se fosse aquela escama do dragão, ó. Eu gostei isso no Insta ontem, eu lembro que o Flex contou aquela vez e ó, como se fosse uma escama mesmo. Os caras fizeram um trabalho exclusivo aqui. Isso aqui não vai vender. É só pra dragão usar. E eu posso fazer uma observação, que eu que sou mais frango, que a máquina sem peso já é pesada. Já é pesada. Ali é o cinturão que ele já usou ou como que é? É, aqui é o cinto da Cardillo, que ele tem uma parceria com a Cardillo e cada ano os caras vão mandando um cinto pra ele. Legal. E ali tem, cada cinto daquele ali tem uma história, com certeza. Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma dessas histórias aí no dia que a gente estiver aí. Pra gente trocar uma ideia. E aqui é o paraíso, né? A Disneyland dos bodybuilders, né Tio? Nossa. O Vitor já conhecia um pouco lá da Dragon's Lair. Mas o que acontece? Quando a Dragon's Lair é antiga, era em Boca Raton, que é mais interior. Então assim, tinha os atletas, mas não era tanto. E era uma academia fechada até. Acho que alguns personagens só poderiam dar aula ali pra alguns alunos, mas não era academia aberta. E aí quando o Flex veio pra cá, era uma academia aberta, com mais estrutura, chegou mais máquina. E tipo assim, o Focorra falou. Você vê atleta de bodybuilding, igual o Andrew que acabou de virar pro no Arnold Ohio, treina, que tá treinando aqui, né? Tava treinando aqui. Aí você pega os powerlifting, a maioria treina aqui. Atleta de UFC, atleta daquela, como que é? WWE? WWE. Que é uma luta que, meu, aqui nos Estados Unidos... Luta livre. Gostam muito, é a luta livre. Então tipo, você vê os atletas de todas as modalidades, treinando a Dragon Slayer, certo? Aí você chega aqui, um dia tá o Jay, aí no outro dia tá o Flex Wheeler... Aí tá... Como que chamou o... Que foi o primeiro campeão da Clássica? Dani? É. Dani. Estão aí? A gente tava treinando no domingo e tava aí. Gente fina. É, gente fina. Me deu um toque de umas poses e tal. Ah é? Da hora, tio. Então tem nova pose pro Arno Brasil? Ah, segredo, 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 segredo. Estamos trabalhando em segredos. Mas é isso, aqui é o parque de diversão, mano. Tem tudo, tá ligado? Eu acho que o maquinário mais foda pra treinar é o Arsenal, mano. Qual que você mais gosta? Qual é a máquina da academia? Ó, tem alguma máquina aqui na Dragon Slayer que não tem, que você gosta muito do Brasil? Alguma máquina? Não tem. Por quê? Ó, por exemplo, essa daqui de ombro. Não. Que tem lá e não tem aqui. Não tem. Não tem. Que tem lá no Brasil e não tem. Que tem lá no Brasil e não tem aqui. Não tem. É diferente. É de frente? Claro que tem aqui e não tem não. É, então. Isso aí, isso é comum. A gente vê várias máquinas aqui que não vai ver no Brasil. Mas... Essa máquina de ombro é... Que não tem. Pra mim é melhor. A gente tem que fazer o anterior também assim, ó. Tá bom. Isso aqui, ó. É a musculatura ou a musculatura? Dá pra fazer aqui. Pode fazer mais aqui assim. Dá pra pegar vários anos na musculatura, tá ligado? É, dá pra fazer assim também. Não dá. Essa é uma das máquinas que eu mais gosto. Não tem um treino de ombro que a gente não faz essa máquina. Todo. Todo treino de ombro tem que ter. E a máquina propícia pros drop set. É. Olha aí. O Alex gosta de treinar com muito volume. Então o mínimo de repetição é 20. Aí tipo é 20, 20, 20, 20, 20. Tá ligado? Vai fazendo drop. E vai até o final e depois segura. Mano. Tá ligado como é, né? Quando a gente chegou lá, aí a gente ficou com uma braça com o Flex. Aí eu fui treinar com eles. Aí o primeiro exercício era sem repetições. É. Que porra é essa, velho? É sério. Que que é isso? É o triatlon? Pô, vai, faz aí então. Foda, foda pra caralho. É tipo assim, é outro sistema de treino, né? É um sistema que eu não tô acostumado a treinar assim. E aí, meu, você chega ali e você tá em outra área. É totalmente diferente. Eu vim pra cá, eu tava treinando mais... É, com intensidade. Mais carga, menos repetição. Aí cheguei aqui e comecei a treinar com a mesma carga e mais repetição. Então tipo assim, o físico já mudou muito rápido. Por quê? É um gasto energético que eu não tava tendo. Entendeu? Querendo ou não... Eu tive que diminuir o cardio. É, Rafa, querendo ou não, você não treina leve. Não. Tipo assim, essa questão, às vezes, é uma coisa que a gente vê... Que a gente vê e é muito comum, são pessoas que deixam de treinar com cargas altas 10 reps, 8 reps e colocam cargas muito baixas pra fazer 20 reps. O Rafa não vai fazer com uma carga baixa. Tipo assim, é exatamente isso que ele falou. Ele fazia com 10 reps lá, eu vejo as cargas que ele tá trabalhando aqui, ele faz 20, faz 15, entendeu? Então ele não vai diminuir a carga, então a intensidade continua alta. Intensidade e volume, né? Intensidade e volume. A gente gosta de trabalhar com volume alto. E aí a gente já tá indo pra quarta semana, agora vai entrar na quarta semana. Vai fazer mais uma assim e depois a gente vai dar uma mudada no estímulo. Vai dar uma mudada. Vai fazer um ou dois exercícios com bastante volume e os outros com mais intensidade. diminuindo a repetição, aumentando a carga, aumentando a concentração. Até porque, tipo assim, vai chegando uma fase da preparação que se você tiver um gasto calórico muito alto durante o treino, você acaba queimando ali a musculatura. Se você não coloca a intensidade, você não deixa o músculo com aquele aspecto agressivo. denso, tá ligado? Tem que ter a carga. Tem que fazer um treino menor também. Aham, é. Você não vai fazer um treino gigantesco com muita carga, porque você não aguenta. Tem que se separar ele aqui, ó. Eu gosto bastante. Porque a posterior a gente faz a relaterona. Não tem nem antes. Mano, é muito pesado essa máquina. Se você colocar na metade, a gente não vai mais. Um bagulho de spray. Bem confortável. Essa máquina de tríceps aqui é uma máquina que a gente faz todo treino. Porque ela é muito boa. Dá pra colocar bastante carga. E ela fica confortável no cotovelo. Você vai fazer na barra livre, você faz, você não vai colocar tanta carga e tipo, vai forçar o cotovelo. Aqui, mano, o bagulho é surreal. Essa máquina é sensacional. A biomecânica das máquinas tem favorecendo o conforto articular. Parece um robô. Um patinho pra trás aí. E alonga tudo. Dá pra você fazer... Dá pra você se inclinar aqui, ó. E descer na testa também. Cuidado com a parte de trás. Cuidado pra não estragar o penteado. Descer atrás e depois fazer um... Não sentir nada na articulação. Muito boa. Fazer aí, Ruth. Gostosa? Boa? Eu com o meu cotovelo do velho. É. Por isso que é bom, Cotovelo. Por isso que é bom. Vamos testar já a máquina se é bom com o cotovelo. É legal porque, ó... Volta lá, Ruth. Senta lá, senta lá. Dali, da posição com o Ruth tá, fica mais difícil ele pegar a barra. Porque a gente quer trabalhar com bastante amplitude. Então tem até, ó... Esse acessório aqui pra você pisar. E aí você pegar a barra mais fácil aqui em cima e começar o exercício. Boa? Parece um robô. Robôzão, né? Robôzão. Ó, aqui também é legal essa máquina aqui, ó. Uma roscótica diferente. É. Lembra? É boa, mas a gente não usa muito. Porque tem um período do movimento que já perde um pouco a tensão. Sim, mano. Aham. Mas ela é boa. Acho que não vai dar. No pico de contração. Aham. No pico não... Ah, é. Eu gosto bastante. Eles que não gostam. No fim, é. No fim, aqui. Mas aqui, ó... A tensão que você tem fica lá. Aqui, ó. No começo do movimento. É boa. No começo do movimento é bom. É. Aí é bom até até ficar com elástico pra continuar. Ah, o que é lá? É. A tensão terba é até... 200 libras. Ah, deu. 90 quilos. 90 quilos? 80. 90 e pouco. 90 e pouco. 90 e pouco. Como tá aqui? Beleza. Mano, o Rafa, eu lembro que eu tava treinando pesado pra caralho. Aí eu tava fazendo, tipo, umas... 4 séries de 10 repetições com 60 quilos, né? Aí o Rafa veio e foi pro Brasil. Estados Unidos. É. Foi pro Brasil. Tava nos Estados Unidos. Tava quebrada, velho. Falei, nossa, mano. Vou matar. Vou estourar ainda. Que tava com raiva. Aham. Cheguei lá. 60 quilos. 20. Desgraçado. Colocamos 84. Velho, gorila de um lado. O Rafa do outro. Colocou o peso pra mim. Eu não tirei. Não consegui tirar, não, Walter. Aqui, ó. 12, 15. Tava forte. Mano, tranquilo, tranquilo. Tava forte. Tava forte. Eu fiz 70. Eu já fiz 70. É que eu não passei. Sabe por quê? Eu tava em preparação pro Arnold, aí cancelou o Arnold. Eu continuei fazendo a dieta, só que com mais carbo. E mano, eu tava muito forte. Tipo, foi dando mais força ainda. O bagulho tava... É isso que a gente fala assim, ó. O Rafa, ele gosta de trabalhar com repetições mais altas. Mas você vai colocar 15 repetições, que a gente fala de repetição alta. Com 84,50 supi. É. Então, tipo... Você vai falar o quê? Que é um treino pouco? Isso não é um treino pouco, cara. Esse banco aqui a gente gosta bastante. É, com um banco. Esse banco aqui, mano, poucas academias tem no Brasil. Tipo, eu vi, sei lá, em uma ou duas academias. Tipo, ele te dá uma estabilidade. Faz você abrir mais o peito, tá ligado? E você tem uma angulação maior que você trabalha mais o peitoral. Às vezes, quando você tem um banco comum, você acaba trabalhando mais o peito no ombro. Então, você tendo esse espaço aqui, ó. Você acaba tendo mais amplitude pra treinar o peitoral. Do que um supino inclinado normal. Aí você consegue, ó. Um curto bem maior. Você vai treinar hoje, Lud? Cost. Hoje que vai ter o... Eu treino o que você quiser. O que você quiser. Escolhe o treino aí que eu treino. Hoje eu não vou correr. Eu estou aqui. Não vou correr. Vamos aí. Não vai dar desculpa. Não vai dar desculpa que comeu só três ovos, né? Ali tem a parte que é powerlift, né? Que é pra fazer terra. Pessoal, treina mais livre ali. Aqui no... Lá no Brasil, a gente vê algumas academias. A maioria das academias, você não pode ficar batendo peso. Então, você vê algumas academias com plataforma. Aqui, meu, é tranquilo. Aqui você pode sentar a madeira. Ali é o chão, ó. É o chão que é emborrachado. Então, é preparado. E ali tem um banco de supino. E... Nossa, tá prava. É. Puta, que da hora, velho. Deve ficar aqui, ó. Vem ver. As gambiarras. Quem me acompanha e vê as gambiarras que eu faço. E tá vendo o Donaire treinar agora lá em Campinas? É isso aqui, ó. Mas, assim, pega um pouco diferente. Não, diferente. Aqui você tá mais em pé. Aqui você vai mais aqui. Aham. Aqui você tá mais em pé. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Ó. Essas anilhas oficiais. De PowerLift. Olha. Olha. As anilhas oficiais. De Power. A finura da anilha. 25 kg. Calibrado. Não, esse aqui é um calibre que você... Essa anilha aqui é pra vida inteira. Você vê que conforme você vai usando As anilhas convencionais Sei lá, 5 anos de uso, 10 anos de uso Principalmente pra powerlifting que fica treinando terra Batendo anilha no chão, batendo anilha no chão Você perde a calibragem da anilha Ela não fica com o mesmo peso Você acaba estragando ela Essa aqui não, isso aqui é Isso aqui você faz um buraco no chão Isso aqui você pode jogar pro alto aqui Que não estraga Tem essa barra aqui que eu vi um moleque usando também Que eu achei legal O que mais? Essa máquina de glúteo aqui Mano, é a melhor máquina pra fazer Deu uma mudada Mano Bagulho é tipo fazer livro, tá ligado? Pra fazer muito bem O legal dessa máquina Travou? Sabe? É leve Não, assim é leve Mas olha que foi o peso Mano, é perfeito Ó, um ponto Que eu acho que é muito diferencial dessa máquina É isso aqui ó Onde você deixa as costas Você vê que aqui ó Olha como que é É uma almofada ó Com esse formato Não é aqueles bancos retos Então quando a gente faz Com aquele suporte reto Muitas vezes a gente tá com o upper back A faixa de cima das costas Escorado E a gente não consegue descer Fazer a angulação de ir certinho Com o quadril lá pra baixo A gente fica jogando o que? Pra lombar Aqui não tem como Aqui não tem como Não tem como você fazer errado nessa máquina Surreal Uma outra máquina aqui é o mano Amo É o Pendulo Essa máquina Rude Assassino Essa é o assassino O assassino total Ó, o Rude já falou E essa também é a minha máquina favorita do Flex Prepara, é que bom? Sério Essa máquina É muito boa Você gravava lá pro Brasil? É verdade Mas a minha favorita é essa aqui De costas? De mesmo? Olha as durações que tem Dessa máquina Rude Você fez ela já, né? É hoje Será que é hoje? Hoje ainda estamos preparados Ainda estamos preparados Os caras só ficam falando Falando Eu vejo ninguém jogando peso pro alto aqui Tá bom, Brandinho Tá bom Tá bom Essa é a sua máquina favorita por quê? Mano, a angulação dela Com as costas é perfeita Porque a maioria dessas máquinas aqui Você tem que pegar aqui, ó A pegada dela é aqui, tá ligado? Essa aqui você consegue pegar invertida E aí joga muito aqui embaixo Já não gosto muito A gente consegue pegar spinada Assim A melhor é essa aqui A melhor é essa aqui Aqui? Aqui? Ok A melhor é essa aqui Ela tá trancada hoje Mas às vezes quando a academia tá muito cheia aqui A gente vai treinar lá Porque tem praticamente uma academia completa Então quando tá muito cheia a gente vai treinar lá E tem as salas ali dentro Vamos lá na sala de posse Olha a academia que a galera treina pesado Olha esse supino Com trava Segurança Muito difícil Muito, muito difícil Olha que dólar Ou pra você sair do zero Dead stop Zero dead stop Também Top Muito foda Difícil ver Esses maquinários assim São mais comuns Em academias de powerlifting no Brasil Aqui você vê que é uma academia nova Pra qualquer tipo de atleta O atleta que quiser treinar pesado a Dragon's Lair Tá aqui pra receber qualquer tipo de atleta E com seguraça, né? Com seguraça Olha que legal também Segura aqui, sai o chinho Tá com essas e cinco Aqui é a máquina Ela chama Multiflex É a máquina dele mesmo Que é? Que é tipo pra você ter em casa, tá ligado? Você consegue fazer supino Eu já tava pensando no búlgaro aqui Consegue fazer supino, consegue fazer búlgaro Caralho, agora que eu vi Ela é múltiplas É, tem que ser aí Olha que louco, mano É, então Isso é o mais foda Cada detalhe que ele fez, tá ligado? Você percebeu os halteres ali, ó Tem todo o símbolo da Dragon's Lair Ele pensa em cada detalhe, velho Isso é um bagulho muito foda Olha, os aparelhos Muito tachoso, né, velho Os aparelhos Essa eu tava no palco com o Flex Tava lá? Tava O 2018 Intucável Flex Magazine Aqui a linda era criança Aí foi quando ele começou a... Quando ele entrou pro ranking dos prosa Screen to the Pro Ranks Aqui o tamanho, ó É uma pequenininha Tá filhota Agora tá uma mulher, né? É Uma menininha, tamanho, né? Tá grandinho já Ó, o que que é esse negócio aqui? Torture Room É, a sala de massagem Legal, não? É bem convidativa Você entra, vamos ver se tiver aberto A gente dá pra mostrar Pra essa academia é convidativa, né? É convidativa É, o que que é isso? É, o que que é isso? Não Por favor Como você está fazendo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Eu vou pegar as leis, mano Eu conheço você Sim Você acha que é bem-looking É ele? Não Eu sou jovem? Eu sou jovem? Eu sou jovem? Obrigado Obrigado, mano Que legal Wow O que você tem? Caramba Flex é fantástico, mano Flex é... Qual a diferença para você? Ele não Ele é só uma boa pessoa Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Obrigado, irmão Obrigado, irmão Mas gostava muito dele Ele era muito, muito amigo Ele me contou a história Foi bem foda mesmo Então tipo, é um bagulho que ele vai levar pro resto da vida, sabe? O moleque era tipo assim, gente boa também, tá ligado? Igual a ele, então... Infelizmente se foi, mas... deixou boas lembranças e... aí tem a sala dele aqui de pose Com 26 anos foi história, né? Com 26 anos foi história, né? Que porra fez Foi história Deixou um do gado Foi só que eu nunca vi alguém treinando até um pesado igual ele Sinistro O moleque era forte, velho Era muito forte Fazia lá e falou A gente tava treinando as costas, aí eu terminava o treino, aí ele ia fazer terra, colocava lá 300, 320 quilos Tranquilo, uma sorra, né? A bola aí, fazer uns terrinhas, tipo Agachava sozinho com 7 discos, 8 discos cada lado Ah Sem faixa, sem... Raw É muito grande Acho que foi o cara maior que eu já vi na minha foto, Rafa Panturrilha dele Você era louco com a panturrilha dele? Essa coxa Não ia ajudar, mano Meu Deus do céu Mas é isso, mano A Dragos do Lair, velho Tipo, hora que você entra aqui, você já sente uma energia, tá? Ah Aí você vai entrando, você vai ver os atletas, mano A maioria tudo bem condicionada, a maioria ou é grande As meninas grandes, os caras grandes, os... Todo mundo... É uma bruna muito foda Ali treinando tá a mulher de um dos maiores powerlifters aqui Do Joe Suleman Ela tava treinando... Ele tava aí, agachando esses dias aí Foda, né? Fez 22 repetição, acho que um... Seis de escandalado Caralho Eu quero... O Tom Plex fez 23, né? Aham Ele quer passar o Tom Plex fazer 25 É a hora Então, tipo assim, você vê que o espírito de competição tá aqui, tá ligado? As pessoas vêm aqui pra se superar, pra fazer mais... Isso é muito foda O que eu acho muito foda, muito foda É que eu vejo lá no Brasil como que é o preconceito, como que é aquela tretinha por mais pequena de powerlifters, de bodybuilders Tipo assim, sei lá Tipo assim, sei lá Algum atleta fazendo um terra lá com 300 e poucos quilos, cara Ah, mas com esse peso que você tem, não sei o que... Aqui não tem isso Aqui eu lembro que o Fran, que é o atleta meu lá na Argentina, vem pra passar a temporada E aí eu pedi pra você falar com o Flex, né? O Flex já recebeu o cara de uma forma E aí você vê, tipo assim, os caras do Powerlift ajudando ele Aqui porque o treinamento anda junto, anda em conjunto O treinamento de bodybuilding De Powerlifting pode se ajudar demais pra chegar em outro nível E aqui não tem isso, não tem ego Aqui as pessoas realmente ajudam pela academia, pelo espírito de dar a minha rafa É o espírito de dar aqui É o espírito de dar aqui Tipo o Flex passa isso pras pessoas, tá ligado? Então todo mundo que tá aqui Tipo meio que cria essa mentalidade de ser um time, tá ligado? Uma família mesmo De ser uma família gigantesca, entendeu? Então todo mundo se cumprimenta É bem legal, mano Você viu o Andrew, né? Que ganhou lá agora Mano, tava aí semana passada Todo mundo avaliando o cara E incentivando, tá ligado? Então, pô Aí às vezes tá o Miros aí, o Reagan É uma galera, todo mundo vem aí Por causa do espírito do negócio, tá ligado? A ideia dele era o quê? Ele quis trazer pra cá o que ele vivenciou lá na Goldsyn Quando ele veio pros Estados Unidos, tá ligado? Isso meio que se perdeu lá Se perdeu Então ele quis trazer isso pra cá E realmente tá conseguindo Tá conseguindo Porque o Flex também tem o respeito de todo mundo Então tá o Miros, tá o Jay, tá o Flex Wheeler Mas tá o Andrew Que chegou agora Tá tipo Toda a galera Rafa tá aqui Todo mundo Todo mundo Todo mundo Então tipo O espírito daqui é muito foda O espírito de tá aqui e tá ligado Então isso faz a diferença O espírito da Dragon's Lag É, por isso que eu gosto da Dragon's Lag É, às vezes muitas vezes a galera acha que é só pelas máquinas etc Mas o fio, o carro, a energia, o ambiente, o parcerio que você tem do lado Ó, você vê a diferença igual eu que treinava em academia de rede de São Paulo Mudei pra Curitiba e chegamos no overall É outro clima É outro clima Imagina a diferença de você chegar na Dragon's Lag Não, todo dia você treina daqui Meu, você chega e você já vê É uma coisa muito doida Você vê aquele desenho ali, aquele negócio é... É da cabeça Já mexe com o psicológico Já mexe com o psicológico Mexe com o psicológico, exato E o mais legal que tipo assim Agora é uma academia aberta Aberta Então tipo assim Você que tá assistindo o vídeo aí Se você tiver aqui em Las Vegas e quiser vim aqui Mano, é só chegar, paga a diária E você vai ter o privilégio de poder estar no meio de todo mundo, tá ligado? Sentir isso Antigamente não Era privado É Então tipo assim Eu tive o privilégio O Victor foi lá O Giga foi lá Mas Tipo Não era pra todo mundo Tipo hoje todo mundo Qualquer mundo Qualquer atleta Não é atleta Pode vir aqui Provavelmente vai encontrar o Flex Vai encontrar a galera aí Vai encontrar o Brandão E vai ser muito bem recebido Claro, com certeza Então isso Isso que é Muito foda Porque Abraçou todo mundo, tá ligado? É